Essa sombra acetinada verde dourada da Audrey Kazaj, tá? É uma cor bem rainha do Egito, sabe? É uma cor bem bonita mesmo. E quando ela é aplicada com o pincelzinho molhado fica linda também, ou aplicada assim, sobre uma sombra cremosa, sabe? Ou somente ela fica linda. Só que somente ela, assim, sem um fundo cremoso, ela vai ficar um pouquinho mais sutil. E um fundo escuro, ela se apresenta bem mais intensa. Então, a sombra acetinada verde dourada, ela fica assim, ó. É uma cor bem sereística, sabe? Vai pegar bem essa vibe unicorniana aí, sereística, da moda, agora de 2018, 2017, já começou essa moda, tá? Na luz natural, ela fica assim, tá? Olha o brilho, como ela fica bonitão. E na luz artificial, a sombra se apresenta assim, tá? A sombra acetinada verde dourada. Linda, né? Então, essa é a sombra acetinada verde dourada da Aldo de Casati. Tchau. 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 Tchau.